Música 62 pessoas foram presas durante a ação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas na região metropolitana. A operação é resultado de um trabalho de infiltração de agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico, o DENARC, junto a grupos de usuários de crack, cocaína e maconha nessas cidades. A ação quer desarticular mais de 70 pontos de tráfico em Esteio e Sapucaia do Sul, cumprindo 76 mandados de busca e apreensão e 62 mandados de prisão temporária. A investigação, que durou cerca de 8 meses, identificou uma rede formada por diferentes grupos organizados. Cerca de 400 policiais participaram da ação. Foram apreendidas drogas, 8 armas e mais de 7 mil reais em dinheiro. E cai mais uma vez a taxa de desemprego na região metropolitana das seis principais capitais do país. A de Porto Alegre teve a queda mais representativa em relação ao outubro do ano passado. De 3,9%, o índice de desempregados chegou a 3% da população economicamente ativa em outubro de 2013. O resultado é o menor da série histórica da pesquisa, que iniciou em 2002. O levantamento é do IBGE. As negociações não avançaram. Em Assembleia Geral, servidores de nível médio da Brigada Militar rejeitaram a proposta salarial e de mudança no plano de carreira apresentada pelo governo estadual. O governo estadual esperava que, nesse encontro, os servidores de nível médio da Brigada Militar aprovassem a proposta salarial e de alteração do plano de carreira. A intenção era enviar logo o conjunto de mudanças à Assembleia Legislativa. Como a gente tinha acordado com o próprio governo de deliberar o documento oficial recebido da Casa Civil assinada pelo secretário Pestana. O que a gente fez foi isso. Deliberou, discutiu, explanou, fez a explicação necessária, mas, no final, foi rejeição total pela proposta, tanto do plano de carreira como da salarial. E continuar as negociações. Depois da Assembleia Geral, os servidores da Brigada Militar vieram aqui para a frente do Palácio Peratini para protestar contra o plano de carreira e salários proposto pelo governo e entregar à Casa Civil um documento de reivindicações. O governo está oferecendo o salário de R$ 4.050 até 2018, onde a categoria ainda acha que é pouco ainda. E o plano de carreira também não satisfaz toda a categoria. Então, por isso, nós estamos pedindo que a categoria pediu a rejeição desse projeto. A chefia de gabinete da Casa Civil recebeu o documento da categoria e disse que vai analisar o seu conteúdo antes de se posicionar. A interiorização do governo gaúcho chega à fronteira oeste do estado. Até sábado, o governador Tarso Genro e a equipe de secretários pautam atividades relacionadas à infraestrutura, agricultura, segurança e desenvolvimento econômico e social em quatro municípios da região. A repórter Thais Baldasso traz por telefone o resumo da agenda de hoje. A primeira parada da caravana de interiorização do governo do estado foi na cidade de Garruchos, localizada a 600 quilômetros de Porto Alegre. Por volta da uma e meia da tarde, chegou à cidade o governador Tarso Genro, acompanhado de secretários municipais. Eles estiveram reunidos com o prefeito de Garruchos, Carlos Cardinal, que solicitou maior segurança para o meio rural e providências quanto ao crime de abigiato na região, o furto de animais de campo comum nas fronteiras. Na oportunidade, o prefeito também reivindicou o asfaltamento de 60 quilômetros na ERS 176, entre Garruchos e Santo Antônio das Missões, por onde é escoada safra de soja, trigo, milho e arroz. A segunda parada foi em São Bórgia, para comemorar na cidade o centenário da escola estadual Getúlio Vargas, que atende cerca de mil alunos e onde o governador também estudou. No fim do dia, foi feita a prestação de contas dos investimentos realizados pelo governo na região em energia elétrica, saneamento e recuperação das estradas. O ponto alto da prestação de contas foi o anúncio da ampliação do aeroporto de São Bórgia, já em fase de elaboração de projetos com investimentos previstos na ordem de 7 milhões de reais. Será feita a nova pista, melhorada a sinalização e a iluminação. No primeiro semestre de 2014, está prevista a licitação da obra. Thaís Baldasso, para a segunda edição do Jornal da TVS. Você vai ver no próximo bloco, pintura corporal. É o uso da arte na aula de anatomia.